Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa com o Zé Márcio. Nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Ana, por ter aceito o nosso convite. É um prazer, Zé Márcio, estar aqui com você, com Denise e aqui com a Genial. Pois é, gente, olha, nesse encontro semanal a gente sempre tem um convidado de fora que vem bater um papo com o Zé Márcio sobre os assuntos quentes da agenda econômica e política. E, Zé Márcio, Ana, então, muito obrigada, viu, por você estar aqui com a gente, mas você já esteve aqui no canal e é sempre um prazer te receber. Agora, Ana, bem, problemas, questões, assuntos, né? Isso aí não vai faltar aqui para a nossa conversa. Mas eu queria começar te perguntando, e depois eu saio e deixo você conversando com o Zé, mas eu queria começar e queria que a gente começasse falando do orçamento. O orçamento que foi aprovado semana passada no Congresso está sendo considerado como uma peça de ficção. o orçamento, foram retirados recursos de despesas obrigatórias para poder caber, fazer caber ali mais dinheiro destinado aos deputados, às emendas dos deputados. Então, uma saída que está sendo discutida seria um projeto de lei de crédito suplementar para cancelar algumas despesas criadas. Mas tem muita gente também falando que isso virou um pepinão político aí para o presidente resolver. O que você acha que tem que ser feito agora para consertar essa situação? Bom, Denise, você já começou com uma pergunta difícil, né? Porque, de fato, assim, é uma situação absurda. Então, consertar esse problema não vai ser fácil. Não tem saída fácil desse embrólio que a gente se meteu. Na verdade, a gente tem que... Vamos recuperar um pouco o que é o orçamento público. O orçamento é justamente a alocação daqueles recursos de forma a priorizar as ações de política pública, quer seja investimento, quer seja gastos obrigatórios, gastos discricionários, mas ele é uma peça de gestão de recursos. O que a gente vinha, ao longo dos últimos anos, o que vinha se tentando era justamente resgatar o orçamento com essa característica. Então, vamos fazer um orçamento direito? Quais são as receitas que a gente espera ter? Quais são os gastos que a gente tem? O que é gasto obrigatório que a gente não consegue correr? O que é gasto discricionário e como é que a gente aloca isso? O que aconteceu na semana passada foi um retrocesso enorme em toda essa discussão orçamentária. Se a gente pensar que isso vem desde... Tem décadas lá. A Lei de Responsabilidade Fiscal e todo o arcabouço que veio junto com ela visava justamente a garantir que a gente usasse o orçamento da forma correta. Então, tem metas, tem uma previsão de receita que tem que ser feita com base em cenários críveis. Então, na medida em que você pega a peça orçamentária e desconsidera a realidade completamente, o que a gente está fazendo é brincar de orçamento público, porque, na verdade, ele é como a própria equipe econômica. Olha como a gente está num mundo surreal. A própria equipe econômica levantou a mão e falou, olha, é inesequível. Isso aqui vai significar a paralisação dos serviços públicos, vai significar o colapso. Então, agora, o governo está tentando pôr atrás do prejuízo, porque o Congresso Nacional simplesmente desconsiderou, e vamos lembrar, com a benção do presidente da República, desconsiderou o que são as receitas e o que são as despesas, que já estão contratadas e, portanto, são obrigatórias. Então, agora, resolver esse problema não vai ser simples. Por quê? Mesmo a peça, um projeto de crédito orçamentário, de crédito que vai alterar o que foi aprovado na semana passada, vai ter que passar justamente pelo crivo dos parlamentares que colocaram suas emendas lá como prioritárias. Então, isso significa eles dizerem, olha, não, tudo bem, eu abro mão da minha parcela que eu coloquei aqui. Então, não é uma equação simples, não. Isso aqui vai dar muito pano para manga. E a gente rompeu o conceito, essa que é a minha preocupação, como em tudo que se refere às nossas instituições fiscais, a gente está marginalmente piorando a situação, porque a gente está descredibilizando as nossas instituições. E o orçamento é uma instituição importante, que foi agora descredibilizado, mas de uma forma absolutamente escancarada. Mas, Ana, quer dizer, na verdade, alguma coisa vai ter que ser feita, porque você tem duas possibilidades aí. Você não consegue executar o orçamento dentro do teto do gasto. Então, como você não consegue executar o orçamento, esse orçamento que foi aprovado dentro do teto do gasto, isso significa que o presidente vai correr em crime de responsabilidade e pode sofrer um processo de impeachment. Então, o presidente não vai executar esse orçamento. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele pode... Não consegue... Ele provavelmente... Não sei se ele vai mandar. Ele pode vetar, está certo? Mas ele pode entrar na justiça. Ele pode simplesmente dizer, olha aqui, eu não consigo executar esse orçamento. Como é que eu vou fazer? E a justiça é que vai ter que dar... Vai ter que dar o veredito desse processo, está certo? Então, quer dizer, como é que você está vendo isso aí? Alguma coisa vai ter que ser feita. Não dá para deixar do jeito que está. Do jeito que está, não dá para deixar. Exatamente. Eu acho que aqui... E você vê o tamanho do problema que foi criado, né, Zé? Porque agora a gente tem uma situação em que... E, mais uma vez, né? Como a gente minou essa instituição pública que é o orçamento. Porque agora, você imagina o que significa o presidente da República que vai ter que ir ao Supremo para discutir o orçamento cuja responsabilidade de propositura é dele e, obviamente, de execução também. Então, numa situação em que ele é inexecuível, portanto, ele incorrerá em crime de responsabilidade, é óbvio que ele vai usar, eu acho que ele vai usar essa via se ele não conseguir resolver isso dentro do Congresso com projeto de lei. Mas você vê um processo. Assim, a que nível de desorganização a gente chegou? Primeiro, nós estamos em final de março, um orçamento que deveria ter sido botado no ano passado, um orçamento que, ao mesmo tempo que a equipe econômica tentou fazer uma coisa minimamente organizada, mantendo o teto de gasto, o presidente da República foi de encontro a essa peça, abrindo espaço para essa confusão. E agora a gente tem uma situação que o Executivo vai ter que correr atrás e negociar com o Congresso para ele abrir mão da lambança que foi feita com a benção do presidente da República. Então, assim, nós estamos numa situação de desorganização que é muito grave. E se a gente ainda tiver que chegar na Justiça, aí, de fato, é um nível de incerteza, com impacto absurdo na confiança e no ambiente econômico. Agora, Ana, quando aprovou o teto de gasto, uma série das coisas que estão acontecendo era esperada. Era esperado que definir prioridade é um negócio difícil. No Brasil, a gente nunca conseguiu definir prioridade no orçamento. Então, o que acontecia era que você estimava receitas, superestimava as receitas, e depois você decidia lá como é que você ia cumprir o superávit primário. Então, quer dizer, o que aconteceu dessa vez é uma coisa curiosa. Eu acho que mostra bem como é que são nossos, como é que é a nossa política. A nossa economia política da coisa. A economia política da coisa. Porque antes, como é que funcionava? Antes, como o governo mandava o projeto do orçamento para o Congresso, o Congresso, com um determinado objetivo de superávit primário, o Congresso superestimava as receitas, e, com isso, dava espaço para aumentar as emendas parlamentares, e aí o governo ficava segurando as emendas parlamentares na execução do orçamento, ou arranjava uma outra forma de financiar o déficit primário, que exigia, por exemplo, aumento de dívida via aceleração da inflação, etc. Assim era antes. Aí você aprovou o teto do gasto. Bota o teto do gasto. Aí, agora que você pôr o teto do gasto, você diz para o Congresso o seguinte, olha aqui, a partir de agora vocês vão ter que fazer o ajuste via despesa. Não dá mais para fazer via receita, porque tem um teto para o gasto. É basicamente isso. Muito bem. A hora que você colocou, a hora que bateu no teto os parlamentares na hora de discutir o orçamento, o orçamento passou a ser superimportante. A discussão do orçamento passou a ser uma das coisas mais importantes do país. A gente nunca tinha discutido o orçamento no Brasil. Agora é a primeira página de todos os jornais durante meses. Muito bem. O que aconteceu? Por quê? Porque agora você tem que dizer de onde é que vêm os recursos. Você tem lá um projeto, pode ser supermeritório. Por exemplo, o auxílio emergencial é supermeritório, mas você tem que dizer de onde é que vêm os recursos para financiar aquele projeto. Não dá mais para dizer, depois a gente resolve. Então, é o seguinte, aprovou lá o auxílio emergencial, mas teve que dizer de onde é que vêm os recursos por causa do teto do gasto. Você quer cumprir o teto do gasto. Aí o Congresso veio e falou, ah, é? Eu tenho que ter teto do gasto? Vamos fazer o seguinte, eu vou diminuir a expectativa de despesa obrigatória. Ou seja, você, quer dizer, como você não... É muito impressionante, não é? Porque agora, quer dizer, ele foi, os parlamentares foram onde faltava, onde sobrou para ir. Quer dizer, era o único caminho que os parlamentares poderiam caminhar. E aí eles foram nessa direção, está certo? Pois é, Zé. Mas, assim, é o que eu digo. Sim, os parlamentares foram nessa direção, mas por quê? Faltou liderança. Essa discussão é muito difícil a gente fazer sem entrar no campo político, de fato. É o que a gente falou. A economia política da coisa é muito complexa. A gente fica, obviamente, querendo ressaltar a parte técnica. Mas, assim, vamos pensar, inclusive olhando um pouco para trás, o teto veio, inclusive porque outras âncoras fiscais não estavam funcionando, dentre elas a própria lei de responsabilidade fiscal que foi sendo vilipendiada ao longo de 20 anos da sua existência, mas, em particular, nos últimos anos. Então, aí veio o teto de gastos justamente para fazer essa discussão, porque o teto de gastos exige isso, a gente dizer o que é prioridade, quais são as escolhas que eu tenho que fazer, que eu estou fazendo, quer seja como executivo, quer seja como legislativo. E a parte boa é o que você falou aqui. Agora, o orçamento público, o orçamento está nos jornais, a gente discute. Infelizmente, menos pelas razões corretas, ou seja, para a gente entender quais são as escolhas, e mais pelos escândalos que estão envolvidos no orçamento como esse da semana passada, como atraso, e assim vai. Mas o ponto é o seguinte, na verdade, esse mecanismo de discussão de escolhas, esse mecanismo de priorização, ele precisa de uma agenda forte por parte do executivo. Não pode jogar o orçamento lá, no Congresso, e lavar as mãos e dizer, olha, deixa os caras discutirem ali. Não pode, tem que ter uma liderança, tem que ter uma orientação política por parte do executivo, que tem que ser muito clara. Eu digo assim, eu vivi muito isso, eu vivi dois momentos, quando eu fui secretária de Fazenda, eu vivi dois momentos muito distintos. Um foi ali o governo Dilma, nos primeiros anos, do segundo mandato, e depois o governo Temer. A diferença, quando você chegava no Congresso para discutir questões fiscais, quando você tinha uma orientação política por parte do governo, do executivo, clara, a coisa entrava no Congresso já relativamente organizada. Durante o governo Temer era assim, o próprio teto de gastos, quando entrou lá, já era algo que já havia sido negociado, já havia sido discutido, e a orientação do governo, todos os membros, não só a equipe econômica, ia numa direção. No governo Dilma, era um Deus nos acuda, era o Joaquim Levy indo para uma direção e a base política indo para outra. Aqui a gente está vivendo o fim do mundo, porque a gente tem, mesmo uma equipe econômica que está enfraquecida, entregando uma peça ali, mais ou menos, e o resto do governo trabalhando na direção contrária, dentro do Congresso Nacional. Então, você junta a fome com a vontade de comer, porque, obviamente, os parlamentares ali estão querendo emendas para sua base, porque a gente está às vésperas de uma eleição. Então, e não é à toa que o orçamento também tinha que ter sido votado no ano passado, porque agora não adianta, a agenda é eleitoral no Congresso, a partir de agora. Então, você cria uma desorganização que aí é o famoso a farinha é pobre, meu pirão é o primeiro. E que esse é o jogo. Infelizmente, agora, sem liderança por parte do Executivo, a gente tem sido tá. Eu vivi um pouco, não tanto quanto você, você era secretária, eu era só participante essa questão do governo Temer. O governo Temer tinha uma liderança muito impressionante. Quando a coisa começava a ser discutida no Congresso, as conversas eram muito claras, sabia exatamente para onde é que ia, qual era o caminho e tal. Foi difícil, não acho que foi fácil, não, mas certamente... Tem sempre que ser. Foi muito mais fácil do que quando você tem diferentes alas dentro do governo para cada cor do olhar. Agora, tem uma coisa aí, quer dizer, eu não consigo não ser minimamente otimista, então... Temos que ser, né? Temos que ser, porque senão não podemos existir, não. É o que a gente vive e vamos achar uma saída. Esse é o ponto importante. Temos que achar. Então, quer dizer, como você disse, que alguma saída vai ter que ter, certo? Quer dizer, seja via... seja via um projeto de lei, seja via condigenciamento, seja via justiça, está certo? Alguma saída vai ter que ter, está certo? A minha pergunta, não sei o que você acha, na hora que acontecer essa saída, essa saída vai ter que ter, está certo? Tem duas possibilidades. Uma é sair... Quer dizer, o governo, o presidente veta, faz condigenciamento, entra na justiça, a justiça dá grande causa para o governo, porque está na Constituição, e, de alguma forma, você faz o ajuste e acaba. A outra possibilidade é acabar com o teto. Está certo? Era aí que eu queria chegar. Exatamente. Você tem essas duas possibilidades, tem dois caminhos. Está certo? Supondo que o governo não vai acabar com o teto, dado... Eu acho que vai ter um risco político enorme acabar com o teto nessa altura, está certo? O risco fiscal vai explodir, está certo? Você vai ter um problema. E aí, em 2022, para o presidente Bolsonaro, eu acho que esquece. Está certo? Então, se resolver, seja qual for o mecanismo que acontecer, se não acabar com o teto e resolver esse problema de alguma dessas vias que a gente acabou de falar aqui, você não acha que isso pode gerar mais sustentação política para o teto? Bom, sim. Se for por esse caminho, eu acho que aí, de fato, a gente vai ter uma mensagem, embora, apesar de toda a insegurança, toda a discussão ruim, mas, de fato, vai ser algo que, inclusive, depois, para voltar para trás e fazer uma discussão de vamos largar o teto para lá, fica inviável, porque aí é um caminho sem volta. Concordo com você. Concordo mesmo. só não sei, e aí eu vou ser super sincera, eu não sei onde que eu ponho probabilidade mais alta, entendeu? Se é nesse caminho ou se é no enfraquecimento do teto, dessa forma que a gente já está vendo. Porque, assim, vamos lembrar que, querendo ou não, já se tentou, quantas iniciativas nós tivemos por parte do governo de furar o teto, mas de uma forma disfarçadinha, desde lá dos precatórios, vamos olhar lá para trás, o dinheiro do Fundeb. Então, assim, eu não sei dizer, hoje, talvez, assim, até ache que uma solução desse tipo, de um puxadinho, de um jeitinho, vamos ceder um pouco aqui e fazer de conta que o teto continua, talvez até, assim, se eu fosse apostar, talvez acho até que tenha uma probabilidade mais alta, não romper completamente, mas achar alguma coisa que nós saberemos que é um rompimento do teto, que é um enfraquecimento do teto, do que uma posição tão de confronto, assim. Agora, concordo com você, é melhor que a gente vá para a posição de confronto do ponto de vista fiscal, porque aí a gente acerta no teto e aí não tem, pelo menos até o final do ano que vem, vai ser muito complicado o presidente voltar atrás ou o governo voltar atrás e dizer, não, agora vamos discutir o teto. Mas, na verdade, o Congresso foi para a posição de confronto. É, bom, é verdade. Quem foi para a posição de confronto foi o Congresso. Tem razão, foi o Congresso. Na hora que ele cortou as obrigatórias, é verdade, ele usou o teto na sua essência. Exatamente. O teto é esse? Então, me dá aqui meu pedaço. E eu vou confrontar o teto. Exatamente. E vocês que se virem aí. Exatamente. Entregou para o presidente, que falou, olha aqui, se o negócio do impeachment meu problema é seu, cara. Não tem nada a ver com isso, não. Esse negócio do teto, eu estou fora. Quem foi para o confronto foi o parlamento. Agora, de fato, se o governo for adiante com isso e disser, não, mas a gente tem que refazer isso aqui e tirar de vocês, aí, de fato, está todo mundo, então, comprado com o teto, que é o que você falou. O Congresso já abraçou o teto e falou, tudo bem, o teto está aí, eu vou fazer o meu orçamento daqui para baixo. Se o governo disser, não, não, a gente mantém o teto, mas tem que tirar de vocês para dar conta das despesas obrigatórias, todo mundo se abraçou aqui com o teto. Exatamente. E aí, você muda, na verdade, é uma oportunidade de mudar, certo? Quer dizer, de criar certeza, mas menos incerteza, quer dizer, de diminuir o risco. Eu só não sei se esse é o cenário base ou se é o ativista. Eu também não, eu também não, quer dizer, não quero dar probabilidade como você, não quero arriscar essa probabilidade. Eu só estou aqui, quer dizer, eu pensei muito depois que aconteceu essa coisa aí, eu fiquei um pouco, eu acho que agora você está no limite do limite, certo? E aí, então, você dá o passo à frente ou você dá o passo atrás, certo? Não tem muita solução aqui. Agora, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, você que é especialista na questão da reforma administrativa e já escreveu alguns artigos sobre isso, inclusive, da outra discussão que nós tivemos aqui foi sobre exatamente reforma administrativa. Com a aprovação da PEC emergencial, a minha impressão é que a reforma administrativa se tornou ainda mais importante, porque na trajetória é atual o que acontece com gastos com o funcionalismo público, daqui a muito pouco tempo o governo vai ser um departamento de recursos humanos do país, do funcionalismo público. Só vai ter gastos com o funcionalismo público de Previdência, não vai ter mais nada. E nessa tendência não vai ter muito jeito. Dado o TEC, está certo? Dado a PEC emergencial, não tem muito jeito. O que você está achando disso? Por outro lado, finalmente a PEC da reforma administrativa está caminhando. Você nomeou o relator, o relator disse que apresentou o relatório em abril. Você está acompanhando? Como é que você está vendo esse processo? Estou acompanhando. Deixa eu só fazer uma observação antes, porque você está 100% correto que, de fato, o governo vai virar um grande RH se a gente não fizer nada a respeito. Os subnacionais, estados e municípios, já viraram. O único que não virou ainda é o governo federal, mas está no caminho. Mas vamos só deixar claro que isso já aconteceu em estados e municípios. Hoje, 80% das receitas de estados e municípios, se a gente fizer a conta direito, é despesa de pessoal. Então, imagina, para chegar ao gatilho, não demora muito, mas já está ali. já está ali. Então, na verdade, tem vários estados que já ultrapassaram o limite. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Goiás, Minas, a gente já falou, ou seja, tem um monte de estados aí que já estão. E todos estão na mesma direção a passos largos. E o governo federal também. Então, de fato, a gente precisa, a PEC, ela coloca essa, ela reforça essa necessidade. O ponto, eu sigo, e aí a minha grande preocupação, eu não sei, obviamente, eu acho que, primeiro, a escolha do relator não podia ser melhor. A senadora Cátia Abreu está por dentro dessa discussão já há algum tempo, tem estudado esse negócio a fundo e ela tem ali uma capacidade de, primeiro, de comunicação e tem um posicionamento muito claro da senadora Cátia Abreu não é de ficar aí botando panos quentes, não, ela vai em frente e diz o que ela acredita. E diz de uma forma muito, assim, ela comunica bem, então, acho que isso é importante, uma parte importante da reforma administrativa é a forma como a gente coloca isso para a sociedade, para não ficar refém como a gente ficou lá atrás no começo da discussão da Previdência com a história de vai morrer antes de se aposentar, porque, obviamente, os discursos já estão aparecendo numa direção errada. Qual que é a minha preocupação? E que eu confesso, eu estou lutando por essa reforma e tenho levantado essa bandeira há uns quatro anos já. Eu acho que a gente tem uma proposta que ela, embora, conceitualmente, a gente já falou sobre isso aqui, vamos discutir estabilidade, vamos discutir os vínculos, vamos discutir forma de contratação, vamos acabar com as obscenidades, as imoralidades, tudo isso, ok, está certo, mas eu acho que ela começou pelo ponto errado, por ela ter começado com a discussão da estabilidade. E ela tem um pecado fundamental que é não incluir os servidores atuais nessas obscenidades e os membros de poderes, o judiciário ali e a casta, efetivamente, do serviço público. então, se a gente avança com essa reforma, qual é a minha preocupação hoje? E que eu não acho que seja, assim, o fato de ser senadora Cátia abriu a relatora me deixa um pouco mais tranquila em relação a isso, mas só que eu acho que só o relator não vai fazer verão. A minha preocupação é a gente fazer uma reforma bem meia boca, uma reforma ruim, que mexe uma coisinha aqui, outra ali, uma reforma que vai ser para o longo prazo e, no final das contas, a gente tirar essa agenda da frente, porque aí é o pior dos mundos, porque se a gente não incluir os servidores atuais, acabando com promoção e progressão automática, acabando com todos esses benefícios temporais, nós não vamos ter nenhum benefício fiscal desse processo de reforma administrativa pelos próximos 20 anos. Então, não adianta de nada do ponto de vista do equilíbrio fiscal, do ponto de vista de abrir espaço para outras despesas. E a minha preocupação hoje é essa, porque, ao começar a discussão pela estabilidade, a gente armou todos os servidores públicos contra essa reforma. E, num ambiente político hoje, que é o ambiente da rachadinha, é o ambiente de indicações políticas para cargos de confiança, não necessariamente indicações corretas do ponto de vista de competências e habilidades. Então, a gente tem um monte de argumento por parte dos sindicatos de servidores públicos que vão pegar nesse ponto, que é o ponto da estabilidade, que não é nem de longe o mais importante nesse momento, e pode fazer com que a gente avance numa reforma magoada, e tira essa que, no meu entendimento, é a reforma mais importante hoje para o Brasil, claro que a tributária também é importante, mas essa, do ponto de vista de melhoria dos serviços públicos, de combate à desigualdade, no meu entendimento, é a mais importante. E a gente vai discutir de novo daqui a 10 anos, que aí vai ter que fazer a discussão certa, mas aí depois do problema estar muito maior do que ele já está hoje, que é bastante grande. Mas qual seria a sua sugestão? De onde você acha que deveria começar? Bom, eu acho que, primeiro, eu, Armínio, Carlos Arisson, a gente apresentou uma proposta, que a gente entende que ela é muito mais palatável do ponto de vista político e quebra essa grande resistência da estabilidade. Vamos discutir a reformulação das carreiras atuais. Nessa discussão das carreiras atuais, a gente consegue fazer a discussão desses penduricalhos todos, da promoção e progressão, da discussão de avaliação de desempenho, tudo isso por lei complementar, não precisa de uma emenda constitucional. Isso abre o caminho para a gente discutir estruturalmente o que é carreira de Estado, o que não é, para lá na frente, aí sim, isso é para os servidores novos, ninguém vai mexer na estabilidade dos servidores atuais, isso sim é direito adquirido. Agora, a gente precisa primeiro olhar para esse contingente de 11 milhões de servidores, que tem uma desigualdade enorme entre eles, você tem uma base, que é justamente professor, policial, agente de saúde, esses ganham mal, tem estrutura de carreiras ruins, e tem uma casta lá, a ponta da pirâmide, que tem todo tipo de penduricalho, todo tipo de proteção, todo tipo de privilégio. o que a gente precisa é discutir essa estrutura que está posta hoje, não é a estrutura futura, porque essa deveria decorrer da discussão que a gente tem das distorções atuais, a partir daí a gente constrói para frente, mas vamos resolver os absurdos que a gente tem hoje, que esses sim são caros, geram incentivos errados, geram uma desigualdade no setor público que é absurda, geram excesso de servidor público em alguns lugares e faltam em outros, então a gente precisa discutir a atual, isso pode ser feito via projeto de lei. Mas isso tem alguma... A Denise está ali já me dizendo que está na hora de acabar, mas eu preciso de uma outra resposta. Como fazer isso? Dado que você tem uma proposta, existe alguma forma politicamente, juridicamente factível de você recomeçar dessa forma que você está propondo? Bom, existe, a forma jurídica correta seria o encaminhamento por parte do governo federal, que é uma prerrogativa do presidente da República, do executivo federal, encaminhar essa proposta legislativa via projeto de lei complementar. Existem outras formas mais discutíveis do ponto de vista jurídico que seria aproveitar alguns projetos de lei que já foram encaminhados lá atrás na reforma do Bresser lá em 98 e fazer um substitutivo a esses projetos e, por exemplo, instituir avaliação de desempenho, regulamentar o artigo 41 que fala sobre desligamento com baixo desempenho. Então, assim, o Congresso pode fazer algumas coisas nessa direção, independentemente do governo federal, mas para fazer a discussão completa teria que ser uma iniciativa do Executivo Federal que, convenhamos, não fará. Essa não é uma pauta que o presidente da República vai abraçar. Então, o que a gente tem que contar é com o legislativo fazendo essas discussões paralelas e que eu acredito que a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa está indo um pouco nessa direção. Ela vai discutir, sim, a proposta a PEC que está lá e, eventualmente, avançar na sua aprovação para o futuro e o que a gente não pode deixar é morrer nessa parte a história. É justamente o Congresso Nacional, a Frente Parlamentar, continuar essa discussão via os projetos de lei que estão lá e, principalmente, focar aí na inclusão dos servidores atuais e na avaliação de desempenho. É, apesar de tudo, você está otimista em relação à PEC administrativa, pelo que eu estou entendendo. Não, até, assim, sinceramente, quando eu falei assim até aprovar essa, eu não estou otimista, não, por causa do ponto que eu te falei da estabilidade. O fato de a gente estar discutindo a estabilidade nessa PEC a não ser que caia a questão da estabilidade. Mas, na hora que caia a questão da estabilidade, se desmontou toda a proposta, porque a proposta do governo toda está baseada na discussão dos novos vínculos. Então, assim, eu não vejo sendo bem franca uma reforma de fato, essa PEC que está lá ser aprovada, o que for aprovado vai ser algo que não tem a estrutura que tem aquela PEC lá e não teria impacto nos servidores atuais. Bom, mas, pelo que eu entendi, eu posso entender errado, mas, pelo que eu entendi, você acha que pode aprovar os projetos de lei? Pode avançar a discussão, Zé. Essas discussões num ano pré-eleitoral, primeiro que, assim, não só isso, assim, é porque, o que eu defendo? Essa é uma reforma, então, ela é ampla, ela não é como a da Previdência, a gente deve ter falado isso na nossa live anterior, que você vira uma chave. Mudou os parâmetros da Previdência, você vai lá no CERP, bota lá no Dataprev, resolve aquilo. Essa não, ela tem várias etapas. Ela tem a discussão dos vínculos, ela tem a discussão da avaliação de desempenho, ela tem a discussão dos servidores atuais, então, assim, ela é muito ampla e ela não se dá em três meses, não tem como aprovar uma reforma administrativa em três meses, você pode aprovar um pedacinho aqui, discutir um outro pedaço lá, isso é uma reforma que exige dois anos, três anos de discussão, porque ela vai sendo feita, ela é uma reforma gerúndio, ela não dá para você simplesmente, a gente aprovou a PEC e virou a chave. Aprovou a PEC, tem, primeiro, uma série de projetos de lei regulamentando essa PEC, porque estruturalmente vira um outro serviço público, e mesmo aquelas que não exigem PEC, elas exigem uma discussão. Quando eu falo a discussão das carreiras atuais, você imagina consolidar 309 carreiras do governo federal, isso é um trabalho orgulho que exige um grupo de trabalho que vai discutir, vai pegar todos esses projetos, todas essas leis e consolidar numa só. Então, é tudo um processo que é longo e ele não vai acontecer em três meses, não vai acontecer nem um ano, que dirá no ano que vem. O que a gente precisa é que essa frente parlamentar vá avançando com esses diversos projetos, com essas diversas iniciativas, para que isso vá acontecendo no tempo. Ok, muito obrigado, Ana. Três meses não se faz. Prazer enorme te ver aqui remotamente, quem sabe, daqui a algum tempo a gente possa se ver pessoalmente. Muito obrigado pelo nosso convite. A vacinação vai chegar, a vacina vai chegar para todo mundo. Eu já me vacinei, primeira dose. Eu sou mais velho, uma das poucas vezes em que ser mais velho tem vantagem. Tem vantagem, está certo. Não, mas olha aqui, a gente tem trabalhado isso agora da vacinação, a gente vai vacinar, se tem vacina aí, vai acelerar o processo de vacinação. Hoje, provavelmente, nós vamos chegar a um milhão de doses hoje, provavelmente. Sexta-feira foi 930 mil dólares. Total mais. É a promessa do ministro novo, vamos ver, vamos ver se vai... Vamos ver. Muito obrigado, obrigado. Um abração. Obrigada, beijo para vocês. Gente, eu queria aproveitar, desde que vocês estão falando de reforma administrativa, e falar que na próxima segunda-feira a conversa com o Zé Márcio vai ser com o Paulo Ebel, que é ex-secretário especial de desburocratização, então vai ser quente também em cima desse assunto. Queria muito agradecer a presença da Ana, não a apresentei corretamente, devidamente, no começo, economista, head da Oliver Weimar. é sempre um prazer receber você aqui. A você de casa, muito desfrutada. Eu dei isso. Deixa seu like, compartilhe, que os seus amigos estão tentando entender o que está acontecendo. Vamos embora, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.